Olá a todos, malta, sejam bem-vindos e estou aqui ao que muito possivelmente será o último episódio da nossa série de Modo de Carreira. Bom, malta, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer porque pode haver aqui surpresas. Bom, hoje vamos ter então mais um episódio de Modo de Carreira com o nosso grande arsenal. Estamos neste momento no último mês do nosso ano, ou da nossa época. Agora, podemos ir ao final da Liga dos Campeões e podemos ser campeões ingleses. Vamos ver como é que vai correr, malta. Espero que vocês gostem. Antes de mais, não se esqueçam de apoiar o botãozinho do like. Ajuda muito, ajuda no apoio, como é óbvio. E segue-me nas redes sociais. Twitter e o Instagram estão na descrição. Passa por lá, dá o teu check, pôr fotos muito regularmente e reels, etc. E espero que, acima de tudo, tu gostes. Bom, sem mais demoras, vamos arrancar aqui então para um novo episódio de Modo de Carreira. Queres ter os melhores jogadores e construís a melhor equipa neste FIFA 23? Então vai à FIFA Coin e adquira as moedas e os jogadores de forma mais barata. Segue o link na descrição e usa o código DAISER para teres o teu desconto. Boas jogatanas! E começamos já aqui com a conferência de imprensa para a antevisão do jogo contra o City. É um jogo que a gente está a perder por um golo, neste caso. Estamos a perder por 2-1 e vamos ver se a gente consegue ganhar este jogo. Vamos dizer que sim. Nós estamos confiantes. A gente tem que marcar dois golos para passar. Ok? Esse jogo reunido motiva-nos, exatamente. E não é preciso dizer muita coisa aqui. A gente tem que se focar e ganhar. É o que eu quero. É foco e atenção para ganharmos este encontro. Vai ser um encontro muito, muito difícil contra o City. Caso ganhemos ao City, vamos para a final da Liga dos Campeões. É em nossa casa, malta. É em nossa casa que vamos resolver este encontro. O City aqui capitaneado, se não me engano, pelo Ruben Dias. O Ruben Dias, depois temos aqui o Ederson, temos também ali o Alaba. Eles têm o Allen, que é o jogador mais valorizado em Inglaterra. Nós vamos com o Enzo, o Vitinha, o Dembele, o Rafael Leão, o João Félix, o Vinícius, o Jules Condé, o Ronaldo Araújo, o Diogo Costa, o Diogo Dalot. Isso é um grande jogo, malta. Vai ser um grande jogo. E uma divisão aqui, então, para este encontro. E a Calabria aqui, temos João Cancelo, temos Rodri, Tillman, Bernardo Silva. Eles têm uma grande equipa. Tem o Pedro Gonçalves também. Temos muitos portugueses aqui. Diogo Costa, João Félix, Nuno Mendes, Rafael Leão, Vitinha. Do outro lado temos, também temos o Diogo Dalot, não me esqueço. Temos também, do outro lado, Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Pedro Gonçalves. Vai ser um bom jogo, malta. Vai ser um grande jogo. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, então, contra o Arsenal. E tentarmos ir à final. Se não conseguirmos, olha, pelo menos eu garanto-vos que vou dar o meu melhor. Claro, claro. Três minutos, contra-ataque para o City. Isto é tipo um jogo do Chelsea, do Liverpool e do... Parece que as jogadas começam sempre... Começam sempre para a equipa adversária. O Haaland. Oh, Deus. Pedro Gonçalves. Calma. Calma. Calma que eles também têm medo. Eles também têm medo. Eles também têm medo. Sempre ouvi dizer, quem tem cu tem medo. Oportunidade de cruzamento para o City. Ui, se ela me mete aqui no Pedro Gonçalves. Nossa. Nossa. O que é que foi? Falta. Falta aí para o City. É uma bola que vai ser bombeada pelo Haaland. Para dentro da área. A bola aérea. Bem. Deu Costa. Bem jogado. Boa defesa. Livre para o Manchester City. E é Erling Haaland que vai bater esta bola. Vamos ver. Vamos ver. Haaland. Oh. Tillmans. É uma jogada estudada. Ui, Jesus. Fiz mal o corte. Fora de jogo, senhor árbitro. Ah. Phil Foden estava acampadíssimo. Ui, ui, ui. Jogada individual para o Arsenal. Calma, 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 calma. Jogada individual para o Arsenal. Tem ali o Vinícius. Calma. E tem ali o João Félix e o Rafael a subir. Bora. No comments. No comments. Bem. Ataque do Arsenal. Please, Félix. Não me falhes. Please. Please. Ele está sozinho, Félix. Vamos. Estamos em jogo, malta. Estamos em jogo, novamente. Estamos em jogo. O que é isto? Contra-ataque para o City. O que é isto? Onde é que está? Oh, Deus. Contra-ataque para o City. A bola vai bater aqui. É Yuri Tillmans. O Belga. Calma, calma. Ele sabe que não tem muita hipótese. Calma. Ele sabe que não tem muitas hipóteses aqui. Se a bola não parar no Alland. Ele sabe que não tem muitas hipóteses. João Cancelo. Cancelo. Bora. Nossa. Não me deixem. Não me deixem. Não me deixem. Fechem. Fechem. Não. Eu juro-vos, malta. Como é que é possível? Como é que é possível um remate tão fraco? O Diogo Costa parece que levou uma bomba e atirou-se para o chão. Como? Olha. Olha. Não acredito, malta. Não acredito. Penalti para o Arsenal e é o Ronaldo. É o Ronaldo, malta. É o Ronaldo, malta. Penalti para o Arsenal. Please, Cristiano. Vamos! Sim! Vamos! Vamos, miúdos! Três igual. Quem é? Oh, mano. Livre para o City. Livre para o City. Por favor. Por favor. Noventa e três minutos. Noventa e três minutos. É um canto para o Arsenal. Calma, calma, calma que ainda não acabou. Calma, calma, calma que ainda não é um canto para o Arsenal. Vamos! Vamos! Ganhamos, volta. Ganhamos! Não! Não acredito. Como assim? Como assim? Contra-ataque para o City. Aos 95 minutos. Não acredito. Vamos! 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 Vamos à nossa primeira final Liga dos Campeões Aí está malta, fair play Ronaldo e Pedro Gonçalves, os portugueses Que jogo Que jogo Não vos digo malta Não aguento isto malta Estas emoções dão cabo de mim Dão cabo de mim Se eles marcassem mais um Íamos a penaltis Vamos ver com quem é que a gente vai apanhar Na Liga dos Campeões Eu vou clicar Vamos ver o calendário É o Paris Saint Germain Afinal é contra O Paris Saint Germain Bom, então temos aqui o jogo contra o Southampton Precisamos dos três pontos Para ficarmos em primeiro lugar E eventualmente lutarmos Eu não acredito que o City vá perder pontos Mas a gente vai tentar então Ganhar aqui este encontro contra o Southampton Vamos ver quanto é que ficou o jogo 2-0 Tranquilos Enzo Fernandes e Condé a marcarem 2-0 E conseguimos aqui os três pontos Deixem-me lá ver se a gente Eventualmente Consegue aqui um bom resultado Vamos ver Classificação Estamos com mesmos pontos Que o Manchester City E quer dizer que o City Ou perdeu Ou perdeu Ou empatou Empatou contra o Fulham E o próximo jogo do City É contra o Tottenham Que está em quarto E nós vamos jogar contra o Fulham Este é o Fulham Do Marco Silva Como vocês estão a ver Pinamonte O Gray O Elisic O Luchix O Diallo O Rodak O Becão É uma equipa que eu acho Que na minha opinião Eu nem sei como é que eles foram ganhar O City Mas nós precisamos dos três pontos Por isso Fulham Tens que perder 2-1 Foi à rasca Olha eles têm um mudrico Eles têm um mudrico Eles têm um mudrico Na equipa O Fulham Uau Mas a gente marcou mesmo Tipo a acabar a partida Mas pelo menos É uma vitória 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 É o que interessa E vamos ver Se eventualmente A gente consegue ir para primeiro lugar Classificações Estamos em primeiro lugar O que quer dizer Lá está Que o City Empatou Contra o Tottenham Dois igual Malta Dois igual My God Malta My God Está de loucos Vamos então ter um jogo Contra o O O O O Brantford E O City Vai jogar Contra O Chelsea Opa Eu vou vos dizer Se a gente ganha o Brantford Ganhámos 2-1 Muito bem E O City Com o Chelsea O City ganhou A Chelsea O City ganhou A Chelsea Malta O City ganhou A Chelsea Por 2-1 O que quer dizer mesmo isto Malta Vamos ao calendário E os dois últimos jogos Nós podemos ser campeões Da Liga E podemos ganhar também A Liga dos Campeões Não vos vou mentir Estou Estou Ansioso E nervoso Ao mesmo tempo É agora Malta É agora O jogo Do título A sua equipa está em excelente posição Quando falta disputar apenas um encontro Um ponto basta para garantir o primeiro lugar A nossa posição é a prova da qualidade dos jogadores Os nossos jogadores têm que ter a moral toda em cima Vou tentar fazer com que isso aconteça A sua equipa parece estar já a saborear a glória da Carabao Cup Agora tem a hipótese de resgatar o seu segundo troféu Que é ganharmos a Liga Colocamos a nossa face Que eles merecem a glória Tem sido fantástico trabalhar com esta equipa Ao longo de toda a época Deram tudo o que tinham por mim Pelos adeptos E uns pelos outros Da última vez que o encontro acabou Um empate Faremos o nosso melhor É claro que vamos ganhar E quer subir a moral Claro que vamos ganhar hoje Da última vez o Manchester City Tive muita sorte Precisamos de ganhar Precisamos de ganhar Não vos vou mentir Que estou nervoso Estou muito, muito nervoso Bom, o City vai com a mesma equipa Que foram turnos Na Liga dos Campeões Vamos a isso, malta É o jogo do título Vamos jogar na casa do Manchester City Precisamos só de um ponto Para sermos campeões O City precisa da vitória Para igualar-nos No topo da tabela O City vai encher o estádio Olhem O City quer ser campeão Rubem Dias A capitanear aqui A equipa dos Citizens Nós somos só pouquinhos Olhem ali Somos aquela Bancada vermelha Somos pouquíssimos O City vai então com a baliza Com o Ederson No oeste da defesa Vai então com Alaba Rubem Dias João Cacelo E Calabria No meio-campo Temos Tillman Rodri E Bernardo Silva E no oeste da ataque Temos então Foden Pedro Gonçalves E Haaland Ainda tem no banco O Acunha E o Teadites O Arsenal vai então A baliza com Diogo Costa Diogo Dalou Araújo Condé E Mendes Faz então A defesa O quarteto do Meicampo Temos então Demelê Vitinha Enzo E Vinícius E os dois atacantes Temos então Os dois pontas de lança Temos então João Félix E Rafael Leão Cristiano Ronaldo Mantém-se no banco Diogo Costa Está a dar aqui tudo Aquela palestra final Na altura em que o aquecimento Das duas equipas Foi feito E as imagens Estão incríveis Pessoal Estas cutscenes Estão incríveis Olhem lá Erling Allen Um dos melhores Marcadores da Premier League Jules Condé Tem que parar Aquele homem E vamos então Dar início Ao último jogo Da Premier League A oportunidade De cruzamento Para o Manchester City E pode bater Aqui no Allen Da partida E Bem jogado Allen não costuma Falhar Aos 28 minutos Temos então O ataque Para o City E lembrem-se Que a gente Não precisa De ganhar o jogo Só precisamos De empatar Ronaldo Araújo A segurar Bem jogado Muito bem Temos então Um ataque Para o Arsenal Mas era bacana Conseguimos a vitória Bora Estamos com Uma boa oportunidade Vitinha Vinícius Bem jogado Ai João Félix Quase que marcava O Félix Rafael Leão Calma 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 Rafael Leão Com a bola Temos novamente Um ataque Isso E está Gol Malta Está marcado O golo Está marcado O golo Contra O City Eu não estou A mandar Já A festa Porque Mesmo quando Aconteceu Na Liga Dos Campeões Eles marcaram E depois Marcávamos Depois eles marcaram E eu quero Manter a cabeça Firme Aqui na terra Que é para ver Se conseguimos Ganhar isto Elas podem ir lá Uma vez E marcarem-nos Golo Bem jogado Bora Enzo Bora Oportunidade de cruzamento Para o City Só está a bater City neste momento Bora Bernardo Silva Com a bola Bem Ficou com a bola Outra vez Boa Bem jogado Defensivamente Estamos muito Muito bons Mais um contra-ataque Para o City O City neste momento Está a dar Tudo Bem jogado Ronaldo Araújo A tirar a bola Ui 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 Calma Não me percam Não me percam Não me percam Não sei se é possível A jogada ainda não terminou A jogada ainda não terminou Calma Joga seguro Joga seguro Exatamente E temos contra-ataque Aos 90 minutos Para o Arsenal Se o Arsenal marca Acabou Bem Félix Fugiu uma bola E acabou Malta E acabou E somos campeões Da Premier League Somos campeões Da Premier League Malta Conseguimos Malta Conseguimos Foi duro Mas conseguimos Conseguimos Tu E eu Conseguimos Tu E eu Conseguimos Um só Fomos conseguir Com que esta equipa Fosse campeã Foi um percurso difícil Um percurso longo São Quase 40 episódios De modo carreira Em que fomos O Oriental Para o Arsenal E temos aqui Malta Temos aqui A tão aguardada Taça Da Premier League Contra um City Empenhadíssimo Até o último jogo E é Ronaldo Araújo A levantar a taça E é mesmo Ronaldo Araújo A levantar Malta E temos aqui Para vocês Malta Para vocês Que estão aqui Diariamente A apoiar esta série A apoiar Estes episódios Obrigado Obrigado a ti Pelas dicas Pela confiança Pelo apoio Muito obrigado Pelas sugestões Por tudo o carinho Tudo 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 Somos campeões Da Premier League E não queremos Ficar por aqui Porque já de seguida Vamos Para a final Da Liga dos Campeões Agora Vamos desfrutar Este momento Em que somos campeões Da Liga Inglesa Percurso de uma época Aqui Olhem Muito muito bom Malta Muito bom E os jogadores Ali todos De braços abertos Aí está Gostava que o Ronaldo Estivesse aqui Mas pelo menos Foi campeão Pelo menos Foi campeão Nossa equipa Aqui toda Merecemos 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 Mesmo Chega de festejos Hoje temos A final Contra o Paris Saint-Germain Vamos falar Vamos falar aqui Na conferência De imprensa A sua equipa Já alcançou Tanto esta época Com a caquista Da Carabao Como a da Primeira Liga Hoje pode completar Tripla Ao vencer A Liga dos Campeões Estamos prontos Para trabalhar Foi uma grande época Para este clube Tudo o que alcançámos Até agora Foi possível Graças ao empenho A que se dedicaram Ao trabalho Depois a vitória De um zero No último jogo Foi Vamos ver Podemos trabalhar mais Bora lá pessoal Grupo Com moral Toda em cima Está prestes a desfrontar O Paris Saint-Germain Nesta final Um adversário Muito forte Estamos Estão tão cansados Como nós eles Trabalhámos arduamente Para chegarmos aqui Talvez cansar só mais Não Os meus jogadores Trabalharam arduamente Para chegar até aqui E não vamos agora Ficar a ver Enquanto eles levantam A taça Vamos com tudo Vamos com tudo Arsenal Paris Saint-Germain Final da Liga dos Campeões Ronaldo Araújo E Marquinhos Diogo Costa E Donnarumma Eles têm Eles não têm Messi Porque perderam O Messi Para nós Lembram-se Também tem aqui Cody Gakpo Mbappé Também tem O Carlos Choler O Pedri Penso que aquele Seja o Ben Asser Tem o Lucas Hernandez O Alfonso Davies Já não está Messi Porque o Messi Foi comprado Pelo Oriental O Neymar O Neymar Se não me engano Foi para O Neymar foi para onde? Nem sei para onde é que o Neymar foi Mas a gente viu que ele foi para o Pernico Ou assim É uma cena assim Bom Este hino Incrível Vamos a ver O Neymar As vezes só se vê aqui uma vez na vida a Champions Outra nem se vêem Muitas vezes aqui O Bairro Seja o Mano vem com Soler Mokiele Pedri Lucas Hernandez Ben Asser Neymar está ali no banco Olhem o Marcos Rashford Ai Com que caraças Como é que os homens Dão-se ao luxo de levar o Soler A Médio e direito E tem o Neymar No banco Para a Ressão Germão aqui Olhem o Danilo Ah não O Koulibaly Bora miúdos Bora Mais uma final Para o Arsenal E é agora O Arsenal vai com Diogo Costa Diogo Dalot Nuno Mendes Jules Condé Ronaldo Araújo Rafael Leão João Félix Temos Cristiano Ronaldo No banco Estou nervoso Estou 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 muito nervoso Não vos vou estar a mentir Estou mesmo muito nervoso Pessoal Deixem um like Preciso do vosso apoio agora É agora Vamos lá Mbappé A libertar esta final Da Liga dos Campeões Ataque do Arsenal Oh my god Ai Malta Eu olhei isso E não tinha lá ninguém Eu pensava que ia ficar isolado Bora Bora João Félix com a bola Borsiva Atenção Não acredito Não acredito Pensava que o guarda-redes ia sair Bora 36 minutos Ataque Acanto para o Arsenal Bem Diogo Costa Bem Firme 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 Ataque do Parra-Saint-Germain Aos 40 minutos Isto vai dar só para o Parra-Saint-Germain Malta Não há hipótese É Kodi Gakpo Ele vai tentar aqui desbloquear Para o Mbappé Mas nós temos o Diogo Dallon Contra-ataque do Parra-Saint-Germain Estamos no segundo Tempo E vai ser Pedri Ai malta Esqueçam isto Esqueçam isto Esqueçam Mbappé Man Estes dois O passo do Pedri Foi tão Incrível Quanto a finalização Não podemos perder isto 49 minutos Não posso perder a final Malta GOL GOL Bora 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 Que golo 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 Estava a equipa toda Do Parra-Saint-Germain A defender Que golo Bora Mais um contra-ataque Mais um canto Para o Arsenal Calma Eu posso fazer Tentar a mesma jogada Um igual Calma Vamos tentar fazer A mesma jogada Isso Isso Eles agora Souberam malta Defender Eles agora Souberam defender 86 minutos Contra-ataque do Parra-Saint-Germain Marco acabou Não há hipótese nenhuma É o último ataque Do jogo Bem 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 96 minutos Já devemos estar na altura do prolongamento E é para o Parra-Saint-Germain A atacar Não vos vou estar mentindo Estou mesmo muito nervoso Bora em nossa Só dá para o Parra-Saint-Germain 103 minutos Do prolongamento Isto é praticamente Quem marca a ganha Malta Não há hipótese Quem marca a ganha Vamos ver Vamos ver Eles têm Bem Bem Diogo Dalô Bem jogado 120 minutos Acabou o jogo No prolongamento E vamos a penaltis Vamos a penaltis E será o torneio do maior torneio de clube de França Bora Penaltis Malta Carlos Soler Falhou 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 Calma 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 Vitinha Vem Calma Calma Mbappin Modric Vem Calma Calma Codigato Vamos ganhar Calma 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 Vai buscar Vai buscar Vai buscar Malta Se eles falham Somos campeões europeus Se nós marcamos Malta Com o Félix Nós somos campeões Eu vou fazer uma panenca Malta Para finalizar A gente tem que fazer uma panenca Temos duas oportunidades Vamos ficar Vamos ficar Ganhámos a Champions, malta. Ganhámos a Liga dos Campeões do Arsenal. Ganhámos a Carabao. Ganhámos a Primeira Liga. Fizemos a triplete. E é aqui que vai sair a levantar a taça. É novamente o Ronaldo Araújo. João Félix, Diogo Costa, Vitinha. É o Ronaldo Araújo novamente. Para ti que estás a ver este vídeo, este troféu é para ti. Este troféu é nosso. Esta série é nossa. Obrigado a todos pelo apoio. Pela confiança. Obrigado, 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 obrigado. Mil obrigados, mil obrigados, mil obrigados, malta. A todos vocês. Merecemos, merecemos, merecemos. Estou cansado, malta. Estou cansado. Estes vídeos têm quase uma hora e quarenta minutos de vídeo. Mas estou de coração cheio porque conseguimos. Conseguimos. Fim de época. Ficámos pela quinta ronda da Emirates Cup. Não me lembro com o que é que a gente perdeu. Mas eu lembro-me que foi uma equipa... Acho que foi o Chelsea. Ficámos em primeiro lugar na Primeira Liga. Ganhámos a Carabao e ganhámos a Liga dos Campeões. Muito bom, malta. Muito bom. Chegou ao fim a nossa série de modo de carreira. Ganhámos a Liga dos Campeões. Ganhámos a Primeira Liga. Taças. Treinei o meu clube o Oriental. Vamos ver o que é que agora... Há reservado para nós. Digam-me o que é que vocês acham. A gente muda de clube. Continuamos. Vendemos jogadores. Deixamos alguns jogadores. Digam-me o que é que vocês acham que a gente deva fazer então... Aqui no modo de carreira. Obrigado a todos pelo enorme apoio. Vocês são os maiores. E... Obrigado a todos, malta. Obrigado. Foi uma temporada. Mais uma. Todos os anos no FIFA a gente faz o modo de carreira como treinador. E mais uma vez é um sucesso graças a ti. Graças a todos vocês que fazem aquela união. E aquele apoio incansável para este miúdo que nasceu em Marvila. E que tanto ama o futebol quanto vocês. Obrigado a todos, malta. Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do coração. Estou... Grato. Não só por poder gravar isto para vocês. Estou grato. Por ter aí assentado durante horas. A visualizar os meus vídeos. Um obrigado. Não chegam. Um abraço. Do Deiser. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.